Gente aí da concorrência, tranquilamente, cara, tranquilamente. Pra você, existe vida fora da Terra? Vida... Humana, tipo nós, assim, pra trocar ideia. Tipo, inteligente? Não, pra mim não. Não existe nenhuma galáxia, nada. No universo inteiro. Nós somos os caras mais fodidos do universo. Nós somos o único. Isso aí. Você acha? Eu acho, cara, porque, cara, esse negócio de vida é um negócio complicado. A vida é um negócio muito complicado, cara, entendeu? E a vida, essa nossa aqui, né, vamos falar da nossa. Microbiana, tal, tá cheio. Entendeu? Tá cheio, tal, não sei o quê. Agora, essa que a gente chama de evoluída, né? Evolutiva, é ela. Que nem é, né? Porque tem esse negócio de evolu... O que é uma vida evoluída? O que é uma vida inteligente? Tudo isso tem uma grande discussão, tá, pessoal? Eu até, eu tenho um podcast, né, que chama Ciência Sem Fim. Eu levei o Douglas Galante. Aliás, é um cara muito bom de trazer aqui, cara. Legal, legal. Astrobiólogo, entendeu? Caraca. E a grande discussão é essa. O que é uma vida inteligente? O que é uma vida evoluída, tá? Tem muita discussão em cima de mim. Mas vamos considerar que essa nossa síntese, tá? Cara, a gente não sabe nem quantas, nem quais as variáveis que tiveram que ficar ali ajustadinhas pra gente estar aqui do jeito que a gente tá hoje. É Deus, velho. A gente não sabe, cara. Não sabemos, não sabemos. É Deus. A gente não sabe. Não sabemos mesmo. Porque, por exemplo, se o asteroide lá dos dinossauros tivesse errado a Terra, como que seria? Entendeu? Não dá pra saber. Então, não dá. Será que o asteroide não estaria aqui? Aquele asteroide bateu no momento certo, na hora certa e tudo mais. E você, meu irmão? Com quantos espermas você brincou pra estar aqui? Não, aí já começa por isso. Putz que nóia. Milhões. Milhões. Olha que loucura. Pra chegar um. Que loucura, mano. É isso. Milhões pra chegar um. Então, já teve um cara chamado Frank Drake, que lá na década de 60, ele tentou equacionar isso. Criou uma equação, que é famosa, essa equação de Drake, que ele tenta pegar ali vários... Cara, pra ter vida você precisa ter o quê? Precisa ter um planeta orbitando uma estrela, como a gente conhece, né? Um planeta parecido com a Terra, orbitando uma estrela parecida com o Sol. Uma coisa muito importante. Toda vida que a gente conhece, ela precisa de um líquido, água, basicamente. Então, você tem que ter água, você tem que ter energia, uma certa energia pra aquilo ali se transformar. E você tem que ter compostos orgânicos, que a gente chama, fósforo, nitrogênio, oxigênio e tal, que tudo se misturar. Imagina que a vida, cara, é você fazer um bolo, tá? Então, você tem assim, farinha, água, vamos fazer um bolo de chocolate. Farinha, água, ovo e chocolate. Chocolate, se você achar só a água, você achou vida? Não. Você não achou só o bolo, entendeu? Não. O que você precisa fazer o bolo? Você precisa desses ingredientes, você precisa do forno... E numa quantidade certa. Numa quantidade certa, exatamente. Num forno, na temperatura certa. Temperatura perfeita, é. E o tempo que tem que ficar ali dentro, porque senão o bolo estoura ou o bolo vira um... Vai queimar. Ou queima, ou não dá certo. Então, cara, transporta isso pra vida. É muito complicado, cara. Entendeu? Então, assim, é muito complicado. Ninguém vai aparecer aqui. Não vai aparecer, não aparecem, não desenham implantações, fiquem tranquilos. Não empilham pedras também. Não fazem pirâmide. Não fazem pirâmide. Nunca apareceu ninguém em Varginha. Ninguém apareceu em Varginha, fica sossegado. Os caras tão bem loucos, não é um ZT, é. E tem bilu, né? E tem bilu, principalmente. E tem bilu. E tem bilu, principalmente. Então, cara, eles não desenham... Cara, o cara não vai atravessar a metade da galáxia pra ficar desenhando aqui no seu... É, uma estrela. É, desenhando no seu mato. Vai visitar... Eu brinco que eles... Que eles adoram visitar Peruíbe, cara. Peruíbe. Ali tem um lugar ali que é muito... Sei. Prudentópolis. São Tomé das Letras. São Tomé... Cara, eles adoram lugar. Pô, tem um lugar que é energético. Você tem um mundo inteiro. Eles vão bem nesses lugares. Pindorama. É famoso também. Pindorama, claro. É, a gente já foi lá. Do lado de Catanduva, é um lugar meio... Tem uma... Místico. O que que tem em Pindorama? Não tem absolutamente nada. Não, mas tem o que... Não, da mitologia. A mitologia é que, cara, existem determinados pontos que o pessoal fala... Cara, aqui é um centro energético. É a junção do chacra. Isso, aqui é uma junção de linhas de força e tal. Aí você tem aquela cidade lá, Aparecida de Goiás. Sei. Essa aí, cara, é o tipo centro do universo. É centro do universo? É o centro do universo. Tipo São Lourenço também tá nessa onda, em Minas Gerais. São Lourenço também tem isso. Tem vários centros já, hein? Porque aí cada um pega o seu centro, né, cara? Tem aquele túnel que vai até o Machu Picchu, que é São Tomé das Letras. Liga, liga, liga. Isso. Liga. E a pó do trango das bermudas, irmão? Que desgraça é essa? Triandos... Então, triandos bermudas, cara, é um negócio bem interessante que acontece ali, né? É um... Dizem que tem uma anomalia ali, né? E que ela altera, principalmente, afeta a bússola e tudo mais, né? Campo elétrico e rádio. É, o campo magnético. Avião não voa ali, né? Tem uma... Acho que sumia avião, passava... Sumia antes, né? Sumia alguns e tal, né? Mas eles, assim, foram encontrados depois em alguns lugares e tal. Não foram abduzidos, né? Abduzidos, nada disso. Nada disso, não. É um ponto que você tem essa anomalia magnética. A gente tem muito. A gente tem uma grande aqui na América do Sul. Tem que chamar anomalia magnética da América, do Atlântico Sul. Ah, não sabia, cara. É mesmo? É, gigante aqui. Tanto que ela pega aqui parte do Atlântico Sul, um pedaço do Brasil e tal. Cara, que louco. Se você ver, assim, os mapas de, por exemplo, satélite, na hora que eles passam, você vê que tem uma região perto do Brasil e no Atlântico Sul que eles evitam, porque tem uma anomalia magnética. É isso, a mesma coisa que o triângulo das bermudas. Isso, algo parecido. Porque o campo magnético, né, da Terra, a gente vê aquele desenho com aquelas linhas, né? É que chama-se de, é imaginário, é norte magnético. É o tal do norte magnético. Não, tem o norte, tem o sul magnético. Mas aquela linha que a gente desenha, ela não é bonitinha daquele jeito. Ela tem toda uma deformação. E, às vezes, essa deformação causa anomalias que afetam. Então, os satélites, eles evitam passar em determinados pontos de anomalia magnética. Para não dar um bizio, né, meu? Exatamente. Mas isso aí é tudo mapeado, conhecido. Não tem muito problema, não. Não tem mágica, não tem ET, não tem nada disso. Que não é plana. Que não é plana. Jamais. Não é plana. A gente está falando sobre... O que ele está falando da... O que ele está falando aqui, cara? O assunto... Da vida? A gente está falando de tanta coisa. Não, agora, esse último tema. O que ele está falando aqui, cara? Trêngu das bermudas? Câmbio magnético? Não, de... Ah, de formação do código humano, para o ser humano viver. Tem que ter a temperatura, tem que ter o... Sim, da receita. Isso, da receita. Eu perguntei da vida fora da Terra. Isso, isso. Então, esquece. Ele não acredita. Não, não. Assim, não é que esquece, né? Aí é uma coisa, assim, minha, entendeu? O pessoal até me detona. Fala, como assim, cara? Que você não acredita? A Dilma fica brava com você. Fica muito brava. Fala, cara, é um pensamento meu. Não estou falando que eu estou certo, não. Sim, sim, sim. É a sua crença pelo que você estuda. E se o ET descer aqui, eu sou o primeiro a pegar ele no braço, cara. E vamos dar uma volta. Vamos dar uma banda de nós espacial, né? Exatamente. É foda, né, velho? Mas... Mas você não acredita. Não, eu não. Por conta disso aí. É um negócio assim, claro, né? Cara, tem chance, pode ser e tal. E como que nós vamos provar? O dia que encontrar. Que é complicado também, né? E não tem sinal de nada nenhum. Cara, não tem. Então, existem os projetos. Ah, e tem uma coisa, tá? Procurar a vida eu acho legal pra caramba. Isso é muito legal. Que é o que a NASA meio faz ou não? Cara, a NASA nem tem projetos pra isso, não. Pra procurar a vida especificamente. Pra procurar, não. Quem que mais procura a vida espacial? Porque eu mando um sinal e vou ver se volta. Não tem uma onda dela. Existia, lá na década de 70, um projeto muito grande. Foi chamado SETI. S-E-T-I. Que é Search for Extraterrestre or Inteligência. Busca por Inteligência Extraterrestre. Esse projeto, ele foi englobado hoje por um outro grande, que chama Breakthrough Listen. Entendeu? Que é de ouvir, né? Que é do... O Mark Zuckerberg, o Yuri Milner, que são dois caras gigantes da internet no mundo, e o Stephen Hawking fazia parte. Tá. Então, o que eles fazem? Eles desenvolveram sensores que são colocados nas grandes antenas, nos grandes radiotelescópios do mundo pra tentar, de alguma forma... Escutar alguma coisa. Escutar o filme Contato. Tu já vira o filme Contato? Então, tentar ouvir um sinal coerente, que é isso que a gente quer. Entendeu? E mandar também. Então, você pode mandar sinais e também receber sinais coerentes pra isso. Programação aí, de novo. Os caras recebem terabytes de dados. Caraca. E aí, como que você faz? Cara, naquela montoeira ali, não dá. Então, você passa algoritmos ali pra tentar encontrar alguma coisa coerente. Até agora, não encontrou nada. 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 Mas o que seria uma coisa coerente, Sérgio? Oi? Cara, é um... Ou uma sequência... Oi? Oi? Seria a voz mesmo. Imagina se você tá num lugar. Tem nada. Você escuta um... Oi? Você fala, caralho, tem alguém aí? Cara, que porra é essa que tá falando comigo? Né? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso, né? Tem nada. Escutar um oi. É, escutar um oi. Ou escutar ali uma sequência de códigos. Que, por exemplo, se o cara for falar um oi, ele não vai falar uma vez só. É, beleza. Como é que você tá? Ele vai falar oi, oi. Ele vai tentar falar umas três, quatro vezes. Então, será que a gente consegue encontrar um padrãozinho? Entendi, entendi. Que se repita alguma coisa? Então, é isso que o pessoal vai. Por que onda de rádio? Porque aí existe todo um estudo de civilizações que, naquele lance de inteligência e tal, não sei o quê, tem um pessoal, um outro russo aí famoso, chamado Kardashev, ele desenvolveu lá uma teoria sobre civilizações. Os russos são bem loucos. Ah, os russos são bem loucos. Eles devem encher o atoba de vod, que eles desenvolvem os negócios. Eles são bem loucos. Exato. E aí ele tem um tipo evoluído de civilização é uma que conseguiu desenvolver a comunicação por rádio. Então, se você conseguiu desenvolver comunicação por rádio, você é considerado uma civilização evoluída. Que é a nossa, que a gente se comunica via rádio. É, foi assim que a gente começou, né? Exato. Então, pode ter uma outra que também esteja no mesmo nível. Com elaces. É. Com elaces. Entendi. Então, pode ser uma outra que esteja no mesmo nível evolutivo que o nosso, que se comunique por rádio também. E a gente captaria o sinal deles aqui. Mas até agora não captamos nada. Nada. Zero. Buscamos. Tentamos. Ainda está vivo esse projeto. O projeto está vivo. Ele roda aí e tal. O pessoal até posta no Twitter. Olha, hoje estamos aqui com a antena ligada no Breakthrough Leasing. Vamos tentar ouvir. Vamos tentar ouvir alguma coisa. Eu até reposto lá e falo aí. Será que é hoje que a gente encontra? Será que é hoje? É foda, né? É bagulho.